Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a lição número 11. Ok? Mas antes disso, eu convido você a orarmos juntos. Feche seus olhos. Grande Deus, abençoe e alcance esse amigo e essa amiga que tem assistido, acompanhado, compartilhado. Senhor Deus, abençoa grandemente todos estes que de alguma forma têm, Senhor, alcançado graça e misericórdia diante de Ti. Grande Deus, nos dá força e fortalece a nossa mente e o nosso coração para entendermos melhor a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos na lição 11 e o título dessa lição, como é que é? Você pode repetir comigo aí? Compartilhando a história de Jesus. Olha que maravilha. E o verso para memorizar? Você já sabe? Você já conseguiu guardar? Então, escuta aí. Vai dizer assim, olha. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. São as palavras do amoroso apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 13. Nada comprova com maior eloquência o poder do Evangelho do que uma vida transformada por Cristo. Nada. As pessoas podem até discutir a nossa teologia, discutir nossas doutrinas, podem até colocar em dúvida a nossa compreensão das Escrituras, mas raramente questionam o nosso testemunho e o testemunho que Jesus fez em nós e por nós e como ele tem transformado a nossa vida. Testemunhar é compartilhar o que sabemos sobre Jesus. É permitir que outros conheçam o que ele significa para nós e o que fez por nós e em nós. Sabe, amigo, a Bíblia nos apresenta que antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e éramos, por natureza, filhos da ira. Resumindo, vagávamos sem rumo pela vida, em uma condição perdida. Mas agora, mediante a suprema riqueza de sua graça, a graça de Cristo, sua rica misericórdia, recebemos o dom da salvação da vida. Agora que conhecemos a Cristo, não andamos mais em caminhos errôneos, mas sim andamos no caminho iluminado pelas santas escrituras, que Cristo ensinou. Andamos agora salvos por Cristo, somos como luz, não mais trevas. Agora somos o bom perfume de Cristo. Agora compartilhamos com as pessoas de Jesus Cristo. Compartilhamos da forma com que ele se manifesta através de nós pelo Espírito Santo, em nossas boas obras e não apenas em eloquentes palavras. Não defendemos mais doutrinas, mas vivemos as doutrinas que acreditamos. E em nossa vida, o maior testemunho da verdade é viver essas crenças. Um bom exemplo dessa transformação podemos encontrar no relato de Lucas, no capítulo 9, no verso 54. Dos 54 em diante, Jesus e seus discípulos precisavam passar por Samaria em sua viagem, mas os samaritanos não queriam deixar que Jesus e os seus discípulos passassem pela cidade. Então, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram conhecidos como filhos do trovão, perguntaram a Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir todos estes? Eu chamo a sua atenção, meu querido amigo e amiga, para quem eram esses homens. Estamos falando dos dois irmãos que o próprio Cristo, depois de uma noite de oração, convidou para ser seus discípulos. Homens com temperamento forte, que o próprio Cristo, com grande paciência, misericórdia e amor, transformou em homem segundo seu coração, ao ponto de João ser conhecido como apóstolo do amor. Sabe, meu querido, minha querida, é isso que Cristo quer fazer conosco. Ele nos chama como estamos, transforma a nossa imagem como a dele, quando temos um relacionamento com ele. Ouça esse pensamento que creio ser importante. Preste atenção. Quando nós praticamos os ensinos de Cristo, estamos compartilhando o que ele fez em nossa vida. E compartilhamos isso com as pessoas ao nosso redor. E principalmente com a nossa família, a qual o maior evangelho, a maior pregação, não são nossas palavras, mas sim nossas atitudes. Outra história interessante que me chama muito a atenção é a história dos endemoniados de Gadara. Alguns evangelhos dizem que eram um, que era um, outros que eram dois endemoniados. Mas o importante nesse momento é a história em si de como Jesus libertou esses dois homens. Podemos perceber que ao final da transformação, que foi milagrosa, esses homens pediram para ir com Cristo, para serem seus discípulos. Mas o assustador é que Jesus diz a eles assim, Não, vão para a casa de vocês, para os seus, e contem o que Deus fez por vocês. Percebemos aqui que Jesus ordena para esses homens que contem o que Deus fez na vida deles, para todas as pessoas, principalmente para a família. Isso, meu amigo, é isso mesmo. Isso é a essência do testemunho. Testemunhar é falar para as pessoas o que Deus fez por nós. Quando assim o fazemos, estamos compartilhando a esperança. Você já deve estar cansado de me ouvir falar isso. Mas essa é a ênfase desse trimestre. É vivermos a transformação mais do que falarmos sobre ela. Existem muitas pessoas que vivem com uma dúvida no coração. Essa dúvida é se um dia serão bons o suficiente para serem salvos. Não fique nutrindo essa dúvida. Escuta uma coisa aqui que eu tenho para te dizer. Nós não podemos oferecer para as pessoas aquilo que nós não temos. Como nós vamos oferecer esperança se não temos nem para nós? Não podemos compartilhar o que não recebemos. Quando o assunto é salvação, quando o tema é testemunho, é necessário ter essa experiência. Mas talvez você pergunte assim, Pastor, eu não tenho a experiência da salvação. Eu não senti nada. Não houve uma mudança, pelo menos aparente. Sabe, talvez você não tenha essa experiência, porque você está olhando demais para si mesmo. Tentando ser alguém bom. Só que somos fracos. E enquanto você estiver olhando para si mesmo, você não vai ter certeza de nada. É como diz o velho ditado, O segredo para uma vida mais feliz não é ficarmos olhando para nós mesmos, para as nossas ações, para as nossas obras. Mas sim para o que Cristo fez e faz em nossa vida. Entenda, amado amigo e amiga, tenha segurança no que você fala para as pessoas. Se você tem um relacionamento com Cristo, você sabe do que eu estou falando. Você tem autoridade ao dizer para alguém o que aconteceu em sua vida. E atribuir essa transformação à obra do Espírito Santo em nós. Ao agir do Espírito Santo em nós, em nossa vida. Mas se você ainda não teve essa experiência com Deus, olhe mais para Cristo, estude mais a Bíblia e pratique os ensinos bíblicos e você vai perceber com certeza a transformação de Jesus em seu viver. Em nossos dias existem muitas pessoas que falam sobre quem é Cristo, sobre seu poder, seus milagres. Mas olha aqui nos meus olhos, olha aqui. O que falta hoje são pessoas dizendo como foram transformadas por esse Cristo. Quando nós compartilhamos o que Deus fez em nós para as pessoas, é renovada a nossa fé e é despertado na pessoa que ouve o desejo de conhecer esse Jesus. É despertado o desejo de se relacionar com Ele. Não seria justo guardarmos apenas para nós o que Deus fez. E tem feito. É necessário compartilhar, falar desse amor maravilhoso, esse amor grandioso, gracioso e infinito. Querido amigo, querida amiga, existem tantas pessoas sofrendo nesse mundo e o que falta para elas é esperança. Esperança em um Deus que nos compreenda. Um Deus que ouça. Um Deus que dê atenção às necessidades. Um Deus que como o nosso dá a vida pela salvação dos seus filhos. Não quer você ser esse agente de esperança? Ser um anjo do céu e testemunhar desse Deus para os seus familiares, amigos e vizinhos? Tenha esse desejo, porque o meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você. Você aceita essa bênção? Então feche seus olhos e ore comigo. Grande Deus, ajuda-nos a enxergar a transformação que está acontecendo em nós. E ajuda-nos a compartilhar com as pessoas. Alcança cada amigo e cada amiga. E que este resumo seja, Senhor, importante na vida de cada um que assiste. Alcança cada um nas suas necessidades. E nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Já se inscreve no canal. Já ative as notificações. Dê seu like. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.